Vai no macetim, mostra seu dom Vem pro meu setor curtir a vida Se joga em mim, te mostra o que é bom Eu tenho mais do que você precisa Começar depois aqui pra casa e o caso é no sigilo Se tu for fechar comigo, que eu tô fechadão contigo Climinha de maldade, essa ritma agressiva E pra cima é o objetivo Vou te botar com carne, hoje é só catucar Eu lanço com a minha dica Tu se entrega pra mim, corpo ao meu habitat Vão acordar os beijinhos Vou te botar com carne, hoje é só catucar Eu lanço com a minha dica Tu se entrega pra mim, corpo ao meu habitat Tu só não pode querer se apegar Porque sabe que isso mais dá, vai dar Bota, corta com carinho Amor no meu dom Sem amor, bebê, eu só curto a brisa Bem devagarinho Suar no entretom Amor é só tudo que tu precisa Já deu hora, ninguém mais enrola pra isso acontecer Me pede, me solta, me pede de volta Eu sou sua, bebê Cê sabe que quando a mãe joga, quase é pra você E pra cima é o objetivo Vão acordar os beijinhos Vou te botar com carne, hoje é só catucar Eu lanço com a minha dica Tu se entrega pra mim, corpo ao meu habitat Vão acordar os beijinhos Vou te botar com carne, hoje é só catucar Eu lanço com a dinâmica Tu se entrega pra mim, corpo ao meu habitat Vão acordar os beijinhos Vou te botar com carne, hoje é só catucar Eu lanço com a minha dica Tu se entrega pra mim, corpo ao meu habitat Tu só não pode querer se apegar Porque sabe que isso merda vai dar